E aí a gente vai começar o mais vídeo aqui para vocês, meu querido, hora de que? Hora de chita post, é isso mesmo? Porra, até chita post aqui no canal todo dia, velho Porra É todo dia vocês mandam chita post aí, mas vamos ver que é engraçado, mano, é divertido Eu curto, se vocês curtem também, a gente faz aí todo dia, antes Vamos ver aqui, ó, vocês mandaram isso aqui, ó, compartilhar chita post Entre três No canal Vamos ver aqui, mas antes É bem que a gente tá aqui todos os dias às sete horas E às nove horas da noite, meu querido, se inscreve, é muito importante Para a gente aqui, se inscreve no canal dois também Um canal cumprimento outro Se inscreve, compartilha, deixe seu comentário Vai ajudar bastante a engajar o vídeo aí, né? E mais gente conhecer o canal, se inscrever também, ok? Então vamos ver a chita post, vamos rir um pouco aqui, ó Vê se tá bom, três, dois, um, três E aí, ó Mano, como você vê? É um caminhonete Ah, minha amiga Paula Tejano, bem com você? Ux, eu estou bem aqui, graças a Deus, eu desejo muita coisa boa para você, minha amiga Paula Tejano, coisa boa demais E aí, ó Ux, ux Ux Bozinho Ux 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 Porra, tu tá literalmente na frente Ux Ux Só tipi Só tipi Só tipi Só tipi Caramba, velho E não é Brasil, hein? E não é Brasil, hein? Ux Ux Speed é bem estranho Um portão, velho Sinto só tô em casa, tô na varanda de casa Na varanda de casa, hein? Fui sozinho, óbvio Óbvio Ux Ux Como foi o CS7? Seu p... Tamo buscando Jogar de bola? Jogar de bola? Eu já vi esse vídeo umas 300 vezes Jogar de bola? Jogar de bola? Ele vai jogar de bola Ele nunca vai perder a graça Ele vai jogar de bola Hello? Hello? Ops Grava do joelho Opa! A capa, a capa, a capa, a capa, a capa Ai você ouve isso Que, que cheirinho de pingola amizada Eu já vi essa trend aí só que de dinossauro, tá ligado? Dá mal medo Oxi É um lobisome Pior que eu já vi esse vídeo aí, mano, tem que ser montado porque aí eu não dormo de noite Não, vai lá, vai com Deus, dá lembrança nela lá, ô, meu A primeira experiência ao volante foi no simulador A Lana disse que agora vai pra aula prática de direção mais confiante Não, velho Ah, é simulador Porque você vai, por mais que seja só um simulador, mas você vai ter um contato mais real com o trânsito Eu não tomo energético porque eu gosto Eu tomo energético que me falaram que mata Mano, calma Ih, tem um peixe, foi pra back 1, fodeu O maior medo é isso Podia acordar e tá na back 1 Eu choro, velho Embapê Embapê é a evolução, hein Caralho, bicho Aí, tá comendo o que? É um sanduíche de pão fatiado Quer uma mordida? Claro O que é isso? Um presente Caralho O que? Fida Mas, está parecendo um chão Mas tudo tem cabelo, claro Calma, velho O cara mais estranho Vem Olha o Sonic O que é isso? Foi rápido Do nada que a gente fica Tá virando moda Tá virando moda Esse esquema aí, não tá? Ali, olha o carro Olha o carro Olha o carro, rapaziada Olha o carro, rapaziada É o momento É o momento Robson Se prepara, Robson Se prepara, Robson Se prepara, Robson Pula o carro Pula o carro Robson O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que? Queijo Um Dois Rapaz, você tá me zoando, né? Que tipo de marcha e doze é isso daí? Caraca Eu não conheço essa realidade aí Mulher pode fazer isso aí É foda-se Um todo é diferente também Ux Tá correndo, tá correndo O louco tá de olho, véi Pô, só acionar a ChitaPush aí, mano Seja neto eficiente, é um dos melhores canais aí, ChitaPush O cara sabe fazer um bom compilado Tá aí, galera, isso aí foi o cobrado ChitaPush 23 Comenta o canal desse vídeo aí Continua dando vídeo lá pra redes sociais Vocês que mandam a programação do canal, eu tenho um caprichinho, ok? Se você riu muito com o vídeo Traga aqui pra gente, ok? Só mandar o link Pra mim, pelas redes sociais Pelo grupo Facebook, Twitter e Discord Isso, no mínimo Se for no mínimo interessante o vídeo Com certeza Você vai aparecer aqui no canto Com o seu pedido, beleza? Nesse caso Tem muita gente que manda o mesmo vídeo Então Eu escolho aleatoriamente ali Vai mandando sempre ali Porque você vai aparecer aqui com o seu pedido, beleza? Vou deixar o outro vídeo aqui Continua assistindo E se vê nos próximos vídeos Até mais no próximo vídeo Tchau, tchau!